Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo dos melhores times da NBA, onde eu analiso os campeões dos anos 2000 em diante. E hoje nós vamos falar do San Antonio Spurs, que foi campeão em 2014 contra o timaço do Miami Heat, de LeBron James, Chris Bosh e Dwayne Wade. Antes de começar a falar desse vídeo, eu peço a você que se inscreva no nosso canal aqui, deixa seu like nesse vídeo, comenta, me fala o que você achou dessa análise que eu acabei de fazer, quais são as suas dúvidas que você ficou desse vídeo e também as suas sugestões. Lembre-se de ligar o sininho, que cada vez que sair um vídeo do Chua, o YouTube vai avisar você. E também, lembra da camiseta do Bruno, autografada por quem? Por esse cara aqui, James Harden, que assim que a gente alcançar as nossas metas no Instagram, a gente vai escolher um de vocês para doar, beleza? Último recadinho é, a gente está com um grupo no Telegram e lá a gente, além de mostrar todos os nossos conteúdos que a gente tem, tem conteúdo exclusivo para quem está naquele grupo, beleza? Eu geralmente mando também umas mensagens comentando o que está acontecendo na NBA, além de alguns vídeos que eu produzo também aqui, a gente como canal Chua produz para colocar lá só para esse grupo, tá certo? Vamos lembrar que em 2013, o Miami Heat foi campeão em cima do San Antonio Sports, então eles repetiram essa final. E por que aconteceu esse título, um dos motivos principais, né? Foi essa bola que eu vou mostrar para vocês aqui, do Ray Allen, e a gente vai ver quais foram os erros do San Antonio que impediu eles de saírem com o título lá de Miami. Então vamos lá, começar aqui. Vamos lá, começar aqui. O que a gente vai ver aqui agora, né? O Miami está perdendo por três pontos, espera um momentinho aqui, está perdendo por três pontos, né? Faltando 15 segundos, não tem muito o que fazer, não tem muita outra opção a não ser arremessar de três pontos. E os americanos, eles não gostam muito dessa história de fazer falta para colocar o adversário no lance livre quando falta ainda tanto tempo assim, né? Eles preferem ir abaixo dos sete segundos e tal. Então eles foram para a defesa. Então a gente vai ver aqui a situação, ó, fazendo, buscando, nem buscando arremessador. Aqui o Ray Allen vai sair de um bloqueio aqui para vir para a zona morta para arremessar. Mas eles buscam mais o LeBron James, né? Aqui a gente vê o Mário Chalmers, que é um chutador, mas é um chutador mais parado. Então ele começa a buscar mais o LeBron James, que vai sair aqui do guarda-luz. E aí, pera só um pouquinho, deixa eu voltar aqui, ó. Quero só voltar aqui, o que acontece aqui, né? Quando o LeBron James sai no arremesso, a gente vê dois jogadores vindo no arremesso dele aqui para atrapalhar. Mas isso causa um desequilíbrio muito grande, por quê? Porque aqui está o Chris Bosh, ó, e ele vai vir para o rebote aqui, que vai ser fundamental para o empate, ó. E aí aqui, o outro erro, né? Assim que ele pega o rebote, alguém deveria ter feito uma falta aqui nele. Porque, ó, o Ray Allen, que está aqui, que é o chutador, está com o marcador dele no chão. E lógico que ele vai sair para a linha dos três aqui. E o Ray Allen com espaço é extremamente perigoso. Por que eu quis mostrar esse lance para vocês, que não é da final que a gente vai falar, né? Porque esse lance aqui foi tão importante para o ano seguinte, que conversando com o Thiago Splitter, ele conta a história do primeiro treino da temporada seguinte após esse jogo. Ele fala que o Popovic, a primeira coisa que fez foi passar esse jogo inteiro para os caras, para o time. Parando e corrigindo. Então eles ficaram lá três, quatro horas, revivendo esse momento. Ou seja, é insuportável isso, né? E aí, a gente chega nas finais, onde o San Antonio praticamente dominou o Miami, né? O único jogo que eles perderam nas finais foi por apenas dois pontos. E os outros jogos, os jogos que eles ganharam, as quatro vitórias, a menor diferença ali foi de 12 pontos. Então eles realmente dominaram. E eu vou mostrar aqui para vocês o que eles fizeram. A gente vai começar aqui com o lance da defesa do San Antonio, né? Como eles defendiam principalmente o LeBron James, né? Na situação de pick and roll. Quando ele jogava o pick and roll com um cara menor, eles simplesmente faziam uma ajuda de volta. Não faziam essa troca para o LeBron não levar a vantagem física em cima do cara. Mas quando o Thiago era um cara grande, e é o que eu vou mostrar para vocês aqui, como o Tim Duncan, ele vai trocar e aí a gente vai ver como que se ajusta a defesa do San Antonio Sports. O LeBron já sendo marcado aqui pelo Kawhi, né? Principal marcador ali da época já. E aí aqui, ó. A bola vai voltar nele, no LeBron. E aí sim, o pick and roll. Onde a gente vai ver uma troca. O Tim Duncan vai ficar com o LeBron e o Kawhi vai ficar com o Rashad Ljusik. Aí a situação... Aí para de novo. O que o LeBron vai fazer, né? Aqui ele tem não muito espaço para jogar um contra um contra o Tim Duncan, que é um cara mais lento que ele. Então ele vai pegar e vai trazer a bola para o meio, para ele ter toda a quadra aqui. E aí a gente vai ver o ajuste que faz a equipe do San Antonio. Olha aí, ó. Ele vai trazer, vai mandar o Chris Bosch passar para cá. E a gente vai ver aqui que tem um jogador aqui, dois, e tem um terceiro que a gente não está vendo aqui ainda, tá certo? Aí, ó. Olha aqui como fecha a defesa. Aqui a gente sabe que... Os companheiros sabem que o Tim Duncan tem uma desvantagem. O Tim Duncan o que faz? Dá um espaço maior também para o LeBron James, forçando ele a arremessar. Que sabe que o ponto forte do LeBron é bater para dentro. Então ele afasta um pouco. E aí a gente vê aqui, ó. Toda fechada a defesa aqui. Com o Tony Parker aqui. O Diao aqui. O Kawhi. E o Danny Green praticamente com dois aqui. Que ele tem mais um jogador aqui que a gente não está vendo. E aí quando ele bate para dentro, ó. O Kawhi já larga, deixando o Danny Green aqui com dois caras. Para quê? Para fazer ajuda e não deixar o Tim Duncan completamente sozinho com o LeBron. E aí até força essa bola perdida. Vamos ver aqui em velocidade mais rápida. Para vocês entenderem o ritmo dessa jogada, ó. Olha como também se passa mal também a quadra. Deixando três de um lado e um do outro só para o LeBron jogar um contra um. E aí facilitando até um pouco para a defesa. Para essa ajuda sair mais fácil do Kawhi Leonard. E agora a gente vai ver o ataque. Você lembra quando a gente mostrou lá a equipe do San Antonio campeão em 2003, né? Como eles utilizavam muito bem as torres gêmeas. O Tim Duncan e o David Robinson. Então eles buscavam muito a bola ali no poste baixo. E agora como o Popovic evoluiu com o jogo, né? Então a gente vai ver aqui como eles exploram muito bem a situação de pick and roll com o espaçamento da quadra. Quer dizer, ele mudou um pouco o jogo. Em vez de jogar mais no poste baixo, ele explora muito mais o pick and roll. E a gente vai ver como o espaçamento da equipe ajuda para você ter um arremesso de qualidade ou não. Tá? Então a gente está vendo aqui já o Tony Park que vai receber a bola. E ele vai jogar um pick and roll com o Tim Duncan. Ele tenta aqui, ó. Agora que a gente vai ver o espaçamento. Você tem um chutador aqui que é o Bonner. Você tem outro chutador aqui que é o Danny Green. E o Kawhi Leonard aqui também com um bom arremesso. O que ele faz? Ele tem um, dois jogadores de frente para a bola, né? Então o Tim Duncan quer jogar aqui. Por quê? Porque ele vai deixar só o LeBron James aqui na ajuda. Porque esses dois jogadores, se eles fizerem ajuda, é um passe reto. Então é um passe em chute muito fácil para o ataque. Então por isso que esses dois jogadores aqui ficam meio em dificuldades para ajudar na defesa. E aí, ó. Você vê, ó. O Tim Duncan, ele vem para cá, mas ele sabe que não é para ir para esse lado para forçar realmente essa ajuda. Ele vai mudar o ângulo do bloqueio e o Tony Parker vai para lá, forçando o LeBron nessa ajuda. Aqui, ó. Olha a situação. Aí agora, ó. O LeBron vem aqui porque senão o Tim Duncan entra sozinho. E o Kawhi que estava aqui, ele sobe para dar um ângulo melhor de passe para o Tony Parker. E aí ele tem um mínimo de tempo aí para ele fazer o arremesso e o LeBron não conseguir chegar. Olha aí, ó. Aí é uma bola de três. O Kawhi estava quente no jogo. Vamos ver de novo aqui em velocidade normal para a gente entender o ritmo da jogada que fica mais fácil de ver, ó. Aí é um catch and shoot. O Kawhi estava quente no jogo. Aproveitou. E agora a gente vai ver a situação muito parecida com a anterior, mas como eles deixaram, como já tinham metido uma bola nessa situação, eles deixaram a defesa um pouco mais em xeque. E aí a bola, o San Antonio punindo mais uma vez com inteligência nesse ataque. Então a gente vai ver aqui, ó, na situação, ó, uma chegada de transição. Mesma situação. Um chutador aqui, outro chutador aqui e o Tony Parker também que era um jogador extremamente importante. Não um excelentíssimo chutador, mas tinha um bom arremesso de três, mas da meia distância era ainda melhor. Né? Mas era um jogador que você não podia ajudar tanto. Então a gente vê aqui, ó, esses caras de frente, né? Era o passe mais fácil. Então a ajuda não pode vir muito desses dois caras. Tem que vir aqui do Mário Schaumer. O Mário Schaumer, depois que viu da bola anterior, fica um pouco na dúvida se vai ou não. E aí a bola entra no Tindanka. E olha o espaço que ele tem aqui. O Tindanka acaba até errando essa bola, né? E não foi nem por mérito da defesa. O importante é que a gente vê a ideia de ataque do San Antonio. Vamos ver aqui em velocidade normal, ó. Olha como ele fica aí numa situação em que normalmente o Tindanka faz essa bola. Foi isso que eu queria mostrar pra vocês de como o San Antonio evolui conforme o basquete evolui também. E a maneira com que eles atacavam o pick and roll. E como defensivamente, como sempre, né? Os caras sempre defenderam em equipe. E conseguiram neutralizar a equipe do Miami. Esse time massa que tinha o Miami. Bom, pessoal, espero que tenham gostado demais desse vídeo. Deixa seu like, deixa sua mensagem e entra aí também no nosso grupo do Telegram. Até semana que vem. Tchau, tchau.